Passou o período da Semana Santa e a fartura de peixe também. E a expectativa agora é começar a chegar o pescado que veio do rio. Mas esse ano está sendo atípico, porque nesse período de abril ainda não é possível encontrar uma variedade do pescado que seja do rio e sim de cativeiro. Eu vou conversar agora com o Manuel Francisco, que é o vice-presidente do mercado Peixe em Cruzeiro do Sul. Vai falar um pouco pra gente, porque a expectativa é que chegue o peixe, mas esse ano está diferente a forma como está se apresentando. É, esse ano, como o rio encheu e ele não aguentou a água, aí fica difícil de dar peixe, porque quando o rio encheu e ele aguentou a água, é ano de fartura. Só que esse ano, como ele vazou rápido, infelizmente ainda não chegou o peixe do rio. A gente está com peixe aqui no mercado, peixe de açude, piar, matrinchã, tambaqui. E a gente tem também os peixes pretos, como se chama peixe preto, né? A traíra, cangatia, esse peixe sim, peixe do rio só esse tipo. Só esse tipo. Agora vocês atribuem a mesma questão mesmo do nível do rio, né? Essa falta do pescado. É, o nível do rio, porque como a água baixou muito rápido, aí não deu tempo o peixe subir no rio, né? Então a gente tem que esperar mais, esperar que o rio seque mais, que é para que possa vir a piracema do peixe. Agora hoje, o peixe que está sendo comercializado aqui, que a grande maioria é de cativeiro, qual é a média de preço que está sendo comercializado? Olha, como está em falta, a média do peixe aqui, o peixe miúdo está de 12 a 15 reais o quilo, está um pouco alto. E o peixe de açude é de 23 a 25 reais. Qual é o mais procurado? O mais procurado é o peixe de açude, é o piau, né? Piau, o matrichão. Estamos aqui também, a gente tem vendido muito, porque como não tem peixe do rio, aí a gente tem saído muito essa espécie. Ok, tá aí. O pessoal espera passar o período da Semana Santa para comprar alguma espécie de peixe, mas ficou em falta. Agora, nesse período da Semana Santa, vocês conseguiram comercializar bastante peixe? É, eu acho, eu creio que a gente conseguiu vender mais de 20 toneladas de peixe aqui na Semana Santa. E agora, quem não armazenou em casa só ficou com essas espécies disponíveis? Com certeza, quem não armazenou, mas eu acredito que muita gente, né, como era muito peixe, que foi peixe a Semana Santa, que sobrou. Não era peixe do rio, mas teve muito peixe de açude, então eu acredito que muita gente comercializou em casa. E agora a gente é esperar, né? Esperar que esse peixe, a água possa baixar e possa dar peixe no rio para que a gente possa vender um peixe melhor do rio aqui no mercado. Agora, quando passa o período da Semana Santa, que eu acredito que é o período que mais é consumido peixe aqui em Cruzeiro do Sul, o movimento aqui no mercado também diminui? Muito. Esses dias o movimento está fraco, que nem você vê. Você vê aí que não tem quase ninguém, mas é normal, todo ano é peixe de Semana Santa e quando passa, fica assim.